A cada dia que passa, fica mais fácil perceber que apresentar uma deficiência não é sinônimo de limitação, e sim de superação. Em Vitória da Conquista, está acontecendo a 4ª Conferência Territorial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizada para discutir as políticas públicas voltadas para essa parcela da população e para mostrar à sociedade que essas pessoas com necessidades especiais não são incapazes. A proposta é nós verificarmos como é que andam as políticas públicas para as pessoas com deficiência. A princípio, nós vimos isso nas pré-conferências que fizemos aqui na cidade, foram um total de 7 pré-conferências na zona urbana e rural. E nós vamos estar hoje com mais 23 municípios, em Vitória da Conquista, para a Conferência Territorial, e nós estaremos também avaliando isso a nível de território, como é que andam essas políticas para a pessoa com deficiência nessas cidades, e tiraremos propostas e delegados para mandar para a Conferência Estadual, que vai estar acontecendo futuramente. Então, o objetivo é esse, é de verificar como é que andam essas políticas públicas, o que realmente tem sido cumprido em termos daquilo que as leis preconizam. A busca pelo respeito e inclusão na sociedade é uma luta diária das pessoas com deficiência. E a Conferência também tem como objetivo trazer a sociedade para essa luta por direitos iguais entre os cidadãos. É um momento de suma importância para todos nós, pois aqui discutiremos e sairemos com algumas propostas para a Conferência Estadual, manifestando sim o interesse popular da consciência quanto à valorização dos direitos humanos como um todo, e principalmente da pessoa com deficiência. E nessa conferência é o lugar para que realmente possamos manifestar todas essas dificuldades que já vimos enfrentando a respeito dessa garantia de direitos. Precisamos abordar essa questão da inclusão e principalmente que a própria sociedade reconheça que essa pessoa que tem essa deficiência, ela também é sujeito de direitos e que precisa ser respeitados por todos nós. Os deficientes mais interessados nas discussões do evento enxergam a importância de realizações como essa para que os seus direitos sejam conquistados e respeitados. Mas sabem que infelizmente a luta ainda está longe do fim. Na história da conquista mesmo tem muita coisa a ser mudada, já mudou 50%, mas tem muita coisa ainda a ser realizada e por conta dessa conferência é muito melhor que traga mais, que traga mais benefícios, não só nós deficientes, mas a sociedade de peso que sai daqui com bom êxito.